Trabalho infantil é crime e para combater ainda mais essa prática ilegal, um encontro em Brasília reúne 150 pessoas. A gente volta a falar com o repórter Paulo La Sálvia, que traz os detalhes do seminário. Paulo? Renata, quem vai dar mais detalhes sobre o encontro é o assessor especial do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Fernando Cleiman. Boa noite, Fernando. Como foi a participação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no encontro que ocorreu hoje aqui em Brasília? Boa noite, Paulo. Boa noite, telespectadores. Em primeiro lugar, foi uma honra para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ter sido convidado para esse evento organizado lá pelo pessoal do Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça e Ministério do Trabalho. E para nós foi muito importante ver a união entre os órgãos em uma ação conjunta, que já se dá na ponta, mas que ela tem que ser mais fortalecida, e perceber a disposição de todas essas entidades, essas instituições, para conseguir construir essa ação com vistas a conseguir erradicar essa chaga no Brasil. Para nós, do Ministério em particular, esse esforço é muito importante porque o ano que vem, em 2013, nós vamos ser sede da Conferência Global para o Trabalho Infantil, organizado em conjunto com a IT, e a gente acredita que um evento como esse só soma nesse processo de preparação no qual a gente já se encontra. Quais são as iniciativas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para combater esse crime do trabalho infantil aqui no país? Bom, o MDS foi criado na união de diversos órgãos, entre o Ministério da Assistência Social, e a gente tem um programa específico lá dentro, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, entre outras ações, onde a gente tem transferência de renda, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ações de atividades socioeducativas, oferta para os jovens, para criar alternativas a esses jovens, e toda uma articulação da qual a gente faz parte, em conjunto com a Saúde, com o Ministério da Educação, que visa, na realidade, proporcionar aos jovens oportunidades para não ter que entrar precocemente no mercado de trabalho, o que acaba gerando para eles um vínculo precário, e muitas vezes acaba sendo mais um elemento de reprodução de pobreza intergeracional. Então, o Ministério atua nesse sentido, visando, assim como as outras ações nossas de combate à fome, conseguir fortalecer a ação do Estado na criação de condições para que os jovens e as crianças não tenham que entrar precocemente no mercado de trabalho e possam ter uma alternativa de renda, uma alternativa de se manter na escola, para que possa melhorar a renda, inclusive, numa situação futura. Muito obrigado pela entrevista.